A PM foi acionada para ir até a rodoviária de Londrina nesta manhã para controlar uma suposta briga entre taxistas e motoristas de Uber. O motorista de um táxi, que pediu para não ser identificado, relatou que a discussão começou no fim da madrugada. Aí agora por volta das 7h30 mais ou menos, apareceu 5 de vida aqui no Gol vermelho, bolinha, mais ou menos no ano 2015 mais ou menos aí, desceram 5 de vida por causa do carro e começaram a bater nos taxistas e os taxistas tiveram que revidar, porque não foi apanhar sozinho. Os homens fugiram e a PM não encontrou nada no local. Os agentes da CMTU também foram acionados. Stephanie Terleira para o Taroba News.